Há notícias que dizem que a Maria me abandonou, abandonou entre aspas, claro, pronto, que já está no Porto, como repórter, deixou você na TV, são as notícias da net, da internet, são as notícias, são aquelas mentiras que polulam aí e são tantas vezes ditas, tantas vezes ditas que na cabeça de algumas pessoas viram verdades quase diria absolutas. Ora, tem a razão, a Maria enviou-nos uma fotografia, fez publicar uma fotografia em que está na Praia da Foz, cá está, portanto, aí está ela, na Praia da Foz, no Porto, com vista para trás dos montes. É verdade que está no Porto, sim senhor, na Praia da Foz, porque não está um dia de sol e reparem, tem um coco na mão porque foram plantados agora, na Marginal, coqueiros que dão cocos. Ó meus amigos, a Maria está no Brasil, sempre esteve no Brasil, está de férias. Não, pior que isso, imbecis, eu chamo a esta gente imbecil e polulam aí em alguns sítios na internet. É mentira, a Maria faz parte do vosso NTV. Quem anda pelo país é o nosso, não chega a cansar que é divertido, depois desdizer-os e repor a verdade. Ainda me dou esse trabalho, por vezes. Mas aqui dou-me esse trabalho quando é em jogo ou quando é o nome de outra pessoa que muito estimo, que está em causa, portanto, é o trabalho dela, porque eu já nem me dou esse trabalho no que se refere a mim. Portanto, sim, vou para a tarde e vou para a noite, vou sair... Sim, e é verdade, vou sair da TV às 13 horas. Não vale a pena, deixa-os falar. Não vale a pena.